No Barroso, a visita dos agentes de endemias contou com o apoio do Projetra, uma iniciativa da comunidade que envolve também a educação ambiental. O ponto de encontro foi uma escola, mas a meta é chegar em 500 imóveis na localidade. De acordo com o último boletim epidemiológico, aqui no bairro Barroso, já houve 425 notificações para dengue com 100 casos confirmados. No caso da chikungunya, foram 258 notificações com 164 confirmações. O que se observa aqui na localidade é que a taxa de positividade da chikungunya tem sido bem maior do que a da dengue. No bairro, 23,5% dos casos suspeitos de dengue deram positivo e 63,5% das notificações de chikungunya se transformaram em confirmações. Na maioria das vezes a gente cobra da parte governamental, né? Mas se eu na minha casa, como ela estava dizendo, tiver o cuidado de tirar o lixo, verificar o que tem água ou não, porque muitas vezes a gente acha que não tem o cúmulo de uma folha, de uma vasilhazinha pequenininha, mas tem. Então se a gente fizer a nossa parte, vai ajudar muito. Na casa de Dona Raimunda, o prato do cachorro, o depósito do bebedouro e o barril de água foram checados e nenhum foco foi encontrado. Para ela, a prevenção é importante. Eu acho importante porque a saúde da gente é o que vale mais, né? Depois de dois dias, as equipes voltam ao local. O supervisor explica que a cada ação, cerca de 4 mil quilos de resíduos são coletados. A população, ela tem também o dever dela dentro de casa, né? De pelo menos fazer uma vez por semana dentro da sua casa, uma vistoria, né? Porque as chuvas parando, aí vai ficar lá aquele depósito parado com água acumulada e o mosquito, ele se desenvolve de 7 a 12 dias. Então ela fazendo esse trabalho, pelo menos uma vez na semana, ela elimina esses depósitos e com isso o mosquito não nasce, né? E para a gente, ela já tem uma ajuda bastante da população para o nosso trabalho.